Há 20 anos que casei O problema é a minha sogra Quando lhe pego os azeites Que ninguém fale com ela Tenho de casa a sair O meu sogro de fugir Ou voamos pela janela Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro Quando chego do trabalho Está na velha no sofá A dormir a sua cesta Minha mulher na cozinha A fazer a comidinha Para dar de comer à besta O meu sogro revoltado Fica de bico calado Senão tudo vira torto Acordá-la nem pensar Se a velha vai chamar Ele é um homem morto Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro Tu gostas muito na tua sogra Mas muito mais do meu sogro Se lhe peço o dinheirinho E ele dá-me sempre o dobro E ele dá-me sempre o dobro E ele dá-me sempre o dobro E ele dá-me sempre o dobro